Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Semana de Lux começando para vocês! Já se acostumaram com a Semana de Lux na terça-feira, menina? Espero que sim! Não esqueçam que a gente tá com vídeos agora de terça, quinta e domingo. Vou fazer esse teste pra ver se vai dar certo, mas eu acho que vai ser muito bom, eu estou muito animada. Bom, comecei a semana na quarta, na verdade não, né? Mas comecei essa Semana de Lux na quarta. Segunda-feira eu fiquei gravando conteúdo aqui em casa, raramente isso acontece, mas eu tinha várias coisas pra entregar. Ontem foi feriado aqui em São Paulo, então eu trabalhei um pouco, mas eu confesso que eu feriadei um pouco também. Fiquei fazendo coisas, sabe que você sempre deixa pendente? Vai deixando pendente, vai deixando pendente. Então, peguei pra organizar arquivos, dei uma limpa no meu celular, passei pro computador e isso demorou o dia todo. Foi terminar, tipo, sete da noite e eu não consegui nem organizar, nem passar os arquivos para o meu HD externo. Só consegui colocar no computador mesmo, ainda preciso organizar tudo bonitinho, sabe? Preciso pegar um dia agora pra isso. Eu vou tentar pegar no sábado, no final de semana pra fazer isso daí. E aí hoje eu vou sair pra gravar externo, fazer provador pra vocês aqui deste YouTube maravilhoso. Então, tô indo gravar provador também lá pro Insta. E aí, o look de hoje é este. Tá friozinho, mas hoje o dia tá um pouco mais bonito. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá sol. Então, assim, tá frio com o sol. Tá um pouquinho... Tá bem mais bonito que ontem. Ontem o dia ficou todo cinza, chovendo, assim, uma coisa horrorosa, menina. E aí escolhi o look... Este look pra hoje. Lembrando que eu não vou ficar na rua, né, gente? É do carro pro shopping, do shopping pro carro. Então, não tem tanto esse negócio de estar frio. Mas, se você vai ficar na rua, essa saia é mais fininha. Nada que você coloque uma meia quentinha por baixo, uma daquelas térmicas, uma legging. Dá super pra... Gente, saia longa é o que há pra você fazer camadas no inverno. É só você colocar o tanto de coisa que você quiser por baixo, tá? É muito tranquilo. Principalmente isso aqui, que é bem longa mesmo. Tá vendo? Maravilhosa. Diga-se de passagem. Estou com essa botinha que eu amo, Chelsea. Essa daqui é da Dubai, mas podia ser da Renner também, que é um pouco maior, mas peguei essa daqui. A saia é da C&A. Belíssima, ainda tem. A blusinha. Peguei uma blusinha preta, você viu, menina? É que eu ia colocar a jaqueta laranja e eu já sabia que eu queria colocar. Blusinha cativa. E a gente tem cupom de desconto, tanto na C&A, quanto lá na cativa. Vou deixar aqui embaixo no box de informação. Jaqueta. Essa jaqueta é antiga, da Urbanic. Mas eu acho que vocês devem encontrar, gente. Coloca aí. Jaqueta laranja, de couro fake. Vocês com certeza devem encontrar. AliExpress, Shopee, Shin da vida aí, tá? Essa bolsa é um pouco maior, mas hoje eu tenho que carregar... Carrego várias coisas, né? Pra gravar. Então, suporte de celular, tripé... Então, eu gosto de levar uma bolsa um pouco maior pra este dia. Estou com um óculos. Esse óculos é da Renner. E eu estou com os meus acessórios, que vocês já viram na semana passada. Já comecei a usar desde então. Esses acessórios maravilhosos da Lunosé. Olha que anel perfeito. Gente, eu estou apaixonada. Olha isso aqui. Olha o tanto que brilha essa zircônia. Olha isso. E o que eu estou mais amando também é que tem numeração. Meus dedos são bem fininhos. Eu uso tipo 12 e tem lá. Estou muito apaixonada. E eu estou mais apaixonada ainda nessa pulseira. Menina, olha essa pulseira. Que coisa mais linda. Olha o tanto que ela brilha. Sério, estou muito apaixonada nas peças da Lunosé. Ó, tenho mais esse colar, que eu ainda não usei no dia de hoje. Essa pulseira que eu já tinha usado semana passada. Belíssima também ela é. E esse anelzinho aqui, que é a minha cara, né? Olha que graça que ele é. Todo coloridinho. Estou muito apaixonada. Uma coisa muito legal lá da Lunosé, gente, é que eles vendem atacado. E o atacado é aquele atacado fácil de você fazer, menina. Então, três peças você já tem direito ao valor do atacado. Que é um valor muito chuchu. Mais de 80% de desconto. Sério. E usando meu cupom AMANAMORETTE. Vocês ainda tem mais 5% de desconto, tá? Então, aproveitem. Vale muito a pena. Tem banho de ródio, prata. Banho, esses acessórios meus aqui, eles são banhados a ouro. É uma coisa, são coisas muito lindas. Eu estou realmente muito apaixonada. Inclusive, quero fazer uma comprinha. Preciso só parar e sentar. Porque tem vários colares, várias coisas assim. Que eu vi e eu quero pedir. Então, vocês aproveitem também esse momento. Tá bom? E o look de quarta-feira ficou assim. Eu adorei esse look. Achei a minha cara. E mesmo a jaqueta não ficando tão oversized, eu gostei. Então, pra vocês verem quando eu falo que eu quero ter os dois modelos, é justamente pra isso. Pra quando eu quiser usar um modelo um pouco mais justinho, eu ter. E quando eu quiser usar os oversized, ter também. Mais um dia, mais um look. Hoje é quinta-feira. E estamos saindo agora à noite pra comer um fundi. Porque eu e o excelentíssimo fazemos quatro anos juntos hoje. Que bênção, não é mesmo? Quase um milagre, menina. Quem viveu sabe. Bom, coloquei este look. Tá friozinho. Amanda, você vai sair com as canadas de fora? Eu vou, menina. Porque, olha, eu vou te contar. Eu não vou a pé. E aí, super rola, tá? Só sair do carro pro restaurante, restaurante para o carro. Então, eu vou sim. Até porque eu não quero ficar passando também calor no restaurante. Então, eu acho que tá ótimo. Também não vou passar frio nessas canelas, né? Não tá tanto frio assim pra isso. Então, eu coloquei a minha botinha traturada, que eu sou apaixonada. Vestidinho vermelho, assim, levemente sexy. Esse negócio, né? De romance, amor. Parari, paroró. Da C&A, belíssimo. E esse casaco, que maravilhoso também, mas ele é do ano passado. Na verdade, eu acho que ele é do ano passado. Ele é do ano passado, com certeza. Porque eu comprei ele na... Eu viajei com ele. Mas, ele ficou, perdurou muito, viu? Ele foi, voltou, foi, voltou. Peguei na promoção, valeu super pena. Mas agora, eu acho que não encontra mais. Se não encontrar algum, vai ter só de algum tamanho. Eu deixo o link pra vocês, mas... Acho pouco provável. Mas, ele ficou, viu? As pessoas não se apaixonaram por ele. Aí, quando eu coloquei, todo mundo achou maravilhoso. E ele é maravilhoso. Eu não sei como as pessoas não se apaixonaram por ele. Animal Print, que tá bombando, mas... Animal Print sempre existiu, né, gente? E... Como eu falei, desde o ano passado. E... Por um acaso, destino menino, usei ontem, usei hoje. Então, assim, vou fazer... Decidi no processo. Fazer a semana especial de looks de Animal Print. Tá bom para você, Berina? Vou tentar variar as peças, né? Então, ontem eu usei saia, hoje é casaco. Amanhã, acho que talvez eu vou usar uma calça. Não sei. Vou tentar usar calça, vestido, que eu sei que eu tenho. Mas, não tenho muito mais coisa, não, tá? Eu tenho vestido. Eu tenho mais saia. E só. Não tenho tanta coisa, assim, de Animal Print, sabe? Queria ter uma brusinha, alguma coisa assim. Mas, não tenho. Mas, teremos aí essa semana especial de looks, então, com Animal Print. Eu adoro. Neste tema, né? Seguindo o tema que eu gosto de ser temática, eu não podia não colocar minha bolsinha de coração, né, menina? Totalmente, meramente ilustrativo, porque... Vou com o Rafael, né? E, assim, o documento está no celular. Para pagar, também está no celular. Mas, também estou com o Rafael, então, eu quero apagar ele, não é mesmo? Marido. Então, nem precisa de muita coisa. Ela é realmente, meramente ilustrativa. Mas, uma graça, não é mesmo? Os meus acessórios são acessórios super especiais. Da Lunoset também. Não tiro mais eles, gente. São muito maravilhosos. Eu coloquei todos de uma vez, essa vez. Coloquei esse daqui. Coloquei esse. Coloquei o preguinho. Coloquei o anel. E coloquei a riviera. Ah, e coloquei a pulseira, que eu estou apaixonada. Estou apaixonada em usar esse relógio com essa pulseira, gente. Essa pulseira é a coisa mais linda. Como eu falei no look anterior, não esqueçam que a gente tem cupom de desconto. Aproveitem também que três peças vocês conseguem valor de atacado. Maquiagem que eu usei o dia todo para gravar e eu me recuso a refazer. E é isso, gente. Lookinho de quinta-feira. Para curtir, comer um fundizinho. Mais um dia, mais um look. Mais um look com animal prints. Estou tentando variar as cores. Porque, né? Para mostrar que, para mim, animal prints combina com tudo, gente. Eu já fiz o primeiro com laranja. O segundo com... Amarelo e laranja, para mim, é o mais fácil. Com vermelho, ontem. Hoje estou de verde. E estou pensando depois o que combinar. Com certeza. Assim, a minha vontade é fazer com pink. Se eu tiver sábado e domingo, é que eu acho que amanhã eu vou ficar em casa. Eu estou bem a fim de ficar em casa. Sabe, menina? Estou cansada. Preciso descansar. Eu acho que eu vou fazer... Se eu tiver essa oportunidade, eu faço roxo e rosa. Se não, eu acho que eu só vou fazer rosa. Porque eu amo animal prints com rosa. Mas, enfim. Já fiz em algum outro momento aqui no YouTube. Faz alguns anos. Deve ter uns... Nossa, antes do Rafael. Então, quatro anos, talvez. Pouco antes. Cinco anos. Eu fiz uma semana especial de looks e mostrei que animal prints combina com tudo. Então, também, se você quiser dar uma olhada só para ver as cores, não tem muito a ver mais aqueles looks comigo, tá, minha senhora? Mas as cores, você vai ter que conseguir ter bastante noção. Para mim, combina com tudo. Eu adoro. E aí, dessa vez, eu fiz com verde. Para não ficar tanto em cores, né, quentes ali, né? Derivadas do vermelho e do amarelo. Montei um look de boa. Estou indo jantar com a minha mãe, com o meu irmão. Minha mãe chamou para comer na casa dela. E coloquei esse tênis. O Gazelle Bold, que eu amo. Calça. C&A. É o modelo bag. Não entrou no site, gente. De jeito nenhum. Que tristeza. Então, se você quiser, você tem que ir na loja. Na loja tem, menina. Mas não entrou no site. Que tristeza. A camiseta masculina, eu acho que ainda vende. Tá? Ela é... Eu acho que ele é um algodão mesmo. Mas é um algodão mais durinho. Eu não sei explicar. É quase uma malinha de tricô, sabe? É mais grossinho ele é. E ele tem essa golinha mais alta. Eu adoro. Peguei tamanho P. Fica over, né? Mas eu coloquei ela toda para dentro. E a jaquetinha, gente. Minha jaqueta de PU, a maioria leva véia. Do ano passado, ano retrasado. Essa daqui é mais uma da Urbanic, que não vende mais. Mas, juro. Se vocês colocarem na Shein, vocês vão encontrar. Coloca lá. Jaqueta de couro fake verde. Alguma coisa vocês encontram. Tá? Essa daqui nem tá como eu gosto. Ela tá bem justinha. Mas, ainda uso do mesmo jeito. Eu confesso que a camiseta, ela é oversized. Então, a manga, ela vai até aqui embaixo. O bracinho tá meio apertado, entendeu, menina? Mas eu vou usar mesmo assim. Porque também, depois eu chego na casa da minha mãe e eu tiro. E é meio look. Tudo pelo look, menina. Tudo pelo look. Coloquei minhas correntes de correntaria. Fiz esse mix de prata e dourado, que eu adoro. Estou com os meus acessórios da Alano Z, que é basicamente só o que eu tô usando. Que eu tô muito apaixonada. As pulseiras, eu botei as duas de uma vez. E esse relógio, que eu tô amando também. Lá da Saint-Germain. Nunca consigo mostrar ele. Uma gracinha, né? Eu gosto de usar ele com pulseiras. Porque ele é pequenininho. Parece que fica tudo meio que pulseira, sabe? Essa bolsa é velhinha, de ação. Lá da Schultz. Titiquinha. Meramente ilustrativa. Não tem nada dentro dela. Agora de carro, menina. Vai ser mais difícil ainda. E o óculos, eu não sabia se eu colocava um óculos verde ou de animal print. Na dúvida, eu botei os dois. Ele é verde na frente e animal print do lado. Estou de óculos porque eu vou dirigir. Ontem dirigí, menina. Sem óculos. A noite. No escuro. Óbvio, né? A noite no escuro, Amanda. Foi péssimo. Então, assim, estou indo de óculos porque sou míope. Não tenho muito grau, mas faz diferença. Então, estou indo de óculos. E é este o look da noite. Mais um dia. Mais um look. Hoje é sábado e eis que vamos sair. Meio dia. Estamos indo tomar café que a gente dormiu até acordar. A menina foi maravilhosa. Estou abusando, inclusive, da boa vontade do meu marido. Que montei look, me arrumei. Ele está lá esperando para tomar café, coitado. Então, eu vou ser rápida aqui. Mais um look com animal print. Dessa vez, eu coloquei essa saia. Ela é midi, da Flávia. Combinei com essa muscle tea roxa que eu tenho desde 2020. Gente, não existe mais a loja. Mas eu acho que eu achei na Shopee muscle tea. Se vocês encontrarem. Se vocês pesquisarem, acho que vocês encontram, tá? E aí, fazendo essa combinação de animal print com roxo. Que eu, na primeira vez que eu fiz esse vídeo no YouTube, que eu falei para vocês, não fiz com roxo. Falei que tinha dificuldade. Minha amiga falou que ficava muito bom. Mandou foto. Falei, nossa, não é que fica bom mesmo? E eu desbloqueei essa cor. Era a única cor que, na época, eu tinha bloqueado. E hoje, realmente, eu acho que animal print combina com tudo. Afinal de contas, gente, animal print é composto por tons neutros, né? Begizinho, marronzinho, preto. Então, ele acaba ficando bom mesmo. Bom, combinei com a minha botinha tratorada, que eu adoro. Super confortável. Agora, no frio, né? Vira e mexe, coloco ela. Adoro usar look com bota também. Sai, como eu falei, da Flávia. Regatinha já mais antiga. E essa jaqueta maravilhosa, que chegou ontem ou anteontem? Anteontem, acho. Da C&A. Comprei no tamanho G e ficou maravilhosa. Ela tem esses detalhes de taxa. Gente, ela é muito linda. Quando eu vi ela, eu falei, meu Deus, eu preciso. Ah, viciada em jaqueta, né? Peguei essa minha bolsinha preta da Constance, pra combinar com a bota. E é isso, gente. Um colarzão da Arf. Meu óculos. Esse óculos, ele é da Raiban. É o Nina da Raiban. Mesma... Mesma... Mesmo cabelinho de ontem. Tô reaproveitando. Maquiagem é a minha maquiagem básica, só que sem delineador. Mesma coisa. E é isso, gente. Luquinho de sábado. A gente vai tomar um café. E eu acho que é capaz do Rafael querer passar no Suns Club, que a gente nunca vai. Eu acho que ele quer ir também. Mais um dia. Mais um look com Animal Print. E a minha combinação favorita com Animal Print, gente. Que é Pink. É Animal Print com rosa. Oncinha com rosa. Enfim. O nome que vocês quiserem dar aí pra cor e pra estampa. Eu sei que vai ser meu polêmico, que não vai ser todo mundo que vai gostar desse meu rolê de meia e tênis. Mas não queria usar bota hoje. Mas queria meio que a mesma sensação da bota, assim. De um cano mais alto. E aí eu fiz o meu Samba Inspired da C&A com meinha. Porque, gente, isso aqui é fashion. Não é? Tipo, a mulher fashion que faz um negócio desse. Botinha com vestido, qualquer um pode fazer. Entendeu? Então eu queria realmente esse toque. Nem que fosse só um toquezinho fashion aqui no meu look. Apesar de achar que o Animal Print com pink também, eu sei que já é criativo e já é diferente. Mas eu queria mais. Então, como eu falei, coloquei o meu tênis da C&A. Eu acho que deve ter, mas acho que poucos tamanhos, gente, ainda. Vou deixar o link se eu achar. Uma meinha, que eu nem sei de onde que é, gente. Meia preta aleatória. Vestido chemise da C&A. Eu amo esse vestido. Não sei se tem de Animal Print. Eu sei que tem esse modelo, que é o modelo clássico deles. Eles nunca tiram. Mas eu não sei se tem o de Animal Print ainda. Ele é do ano passado. Acho que não. Ele é do ano passado. Coloquei essa bomberzinha, que eu acho que é de uma marca que chama Talg, se eu não me engano. Fui impactada no Instagram e comprei. Achei uma graça. Muito linda mesmo. O tom dela é maravilhoso. Exatamente esse que vocês estão vendo. Bolsinha básica da Riacho. Coloquei um colar. Esse colarizão é da Arfi. Minha maquiagem de sempre. Que eu amo. E o óculos de sol que eu estou usando hoje é meu óculos de sol. O Mega Wayfar. Que eu adoro ele. Que ele é grandão assim, sabe? Tá sol hoje, menina. Eu acho que tá fresquinho e tá sol. Então, por isso que eu não coloquei calça nem nada. Tá bom. Então, tava bem frio. E hoje já mudou um pouco o tempo. São Paulo é assim, né, menina? Esta loucura. E é isso, gente. Mais uma semana de looks. Uma semana de looks especial que aconteceu por um acaso. Mas eu amei. E eu espero que vocês tenham amado também. Eu adoro Animal Print. Eu realmente tenho essa teoria de que Animal Print combina com tudo. Porque afinal de contas são tons neutros, né, minha gente? Então, eu realmente acho que combina com tudo. Desbloqueiem isso da cabeça de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês com isso. Deixem aqui embaixo nos comentários qual foi o seu look favorito. Qual a sua combinação favorita. Ou a qual combinação que agora você quer fazer que eu desbloqueei. Que eu vou adorar saber. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.